Oi todo mundo! Bom, hoje é dia 15, é aniversário do meu irmão. Eu ainda estou com um pouco de convite-vite, mas vocês podem ver que tá bem inchado aqui. Mas, enfim, eu resolvi fazer a somerselha, tirei a somerselha e pus um batonzinho. Porque já que a gente não pode no olho, né, a gente valoriza a boca. Como vocês viram no título, esse vídeo vai ser um vlog junto com comprinhas e tudo mais. Ai, tá doendo o olho. Mas, eu vou pra Santa Maria, agora a gente já tá no carro, são meio-dia, eu acho. É meio-dia, né, Luiz? São meio-dia. E eu vou fazer algumas compras lá e tal, porque lá é bem mais barato as coisas de maquiagem e cabelo do que aqui na minha cidade. Eu vou mostrando pra vocês os lugares que eu vou indo, que eu vou fazendo de interessante lá durante o dia. E no final do vídeo, como eu sempre faço, eu mostro as comprinhas pra vocês, tá? Um beijo e até daqui a pouco, quando acontecer alguma coisa interessante, eu continuo filmando pra vocês. Agora a gente parou na estrada que a mãe queria fazer. E aí eu fiz o Lipa descer pra tirar umas fotos aqui nessa encruzilhada que eu achei bonito. A mãe tá ali com o Lipa. Dá oi, mãe. Dá oi, Lipa. Dá oi. Dá oi. Oi. Ele que tirou minhas fotos. E depois eu deixo o link aqui embaixo do vídeo com o link pro look do dia. E ficaram bem legais as fotos, bem legais mesmo. Mas como a gente tá com um pouquinho de pressa e agora eles tão vendo o negócio ali no carro, eu não tirei com o casaco, então eu tirei só sem o casaco. Então é isso. Oi, gente. Já chegamos em Santa Maria. Estamos aqui, já passamos o trevo. E agora nós estamos esperando o meu irmão vir buscar a gente, porque a gente não sabe onde fica o endereço. E agora ele vai nos buscar, porque a gente não sabe andar direito assim em Santa Maria, a gente tem medo de se perder. E assim que a gente fizer outra coisa, eu continuo filmando pra vocês. Chegamos aqui no apartamento do meu irmão. E gente, sério, pasmem com isso. Eu achei que a gente ia ir hoje e volta hoje. Então eu não peguei roupa, eu não peguei escama de dente, eu não peguei nada. Eu só peguei tipo um batom, meu celular, a câmera, os cabos e o notebook. Eu não peguei tipo nada, nada mesmo. Então tipo, mais um motivo pra comprar. Sério, eu tô me achando muito otária, cara. A mãe tá cheia de mala, com coisa e tal. E como eu tinha cliente, eu tenho cliente amanhã. Eu tenho cliente amanhã, eu tenho cliente sábado, eu tenho cliente domingo. Eu pensei tipo, tá né, a gente não vai pousar lá e tal. E cara, eu não trouxe nada, então é isso. Acho que agora a gente vai ficar em casa, que afinal é o aniversário do meu irmão. E depois eu continuo gravando. Ai, todo mundo. Bom, agora a gente já tá saindo. Meu irmão tá dirigindo, a mãe fica comigo. E meu irmão vai me deixar ali na Coprobel, que eu vou comprar os negócios. Já que eu esqueci a metade das minhas... Metade não, esqueci todas as minhas coisas. É, tem uma graça. Daí, então, ele vai me deixar lá e eles vão ver os negócios da caminhonete da mãe, que a mãe quer ver. E daí, eu não sei se eu vou conseguir filmar lá dentro, mas provavelmente não. Tá? Então é isso. E como eu falei já antes, depois eu mostro tudo que eu vou comprar pra vocês. Dá tchauzinho, mãe. Tchau. Super simpática, né? Oi, todo mundo. Se vocês não estão me ouvindo, é porque eu estou aqui num tipo um fliperama. É tipo um fliperama, isso aqui, né? E a Kami está jogando ali. E tipo, enlouquecida. E eu acho muito engraçado isso. Não consigo nem salvar o tempo de mim. Imagina jogar isso. É de verdade mesmo. E a gente já foi lá na Coprobel. E eu comprei algumas coisas. Não foram muitas coisas, mas... Eu comprei, tipo... Eu ia comprar a Hard Colors da Keraton, eu acho. E no fim eu não comprei, porque ia faltar o dinheiro, porque eu tinha que comprar outra coisa. E como eu disse no final do vídeo, eu mostro pra vocês. E eu acho que o som está um pouco ruim pra vocês. Mas... É isso, gente. Eu acho que... Eu e a Kami, gente, a gente vai dar mais umas voltas. A gente vai jogar mais um pouco aqui. A mãe já está me esperando lá na casa do Mano, mas a Kami conhece tudo aqui. Ela sabe onde é que o meu irmão mora. E aqui está ela. E daí, então, depois, quando eu estiver em casa... E eu acho que eu vou mostrar só amanhã, porque eu só vou embora amanhã. E é isso. Olha que fofo. Oi, gente. Bom... A gente... Eu e a Kami, a gente veio pra cá. A gente veio pra cá. A Kami foi no banheiro. Aí eu dei carona pra Kami. A Kami foi pra casa. Daí... Eu fui deixar a Kami em casa. E aí eu fui lá na Kassi pra dar um beijo nela, porque senão eu não ia ver ela e tal. E meu olho está começando a inchar. Daí eu agora cheguei em casa. A gente fez até algumas comprinhas até amanhã de manhã. Eu e a mãe a gente vai passar em alguma das lojas que eu e a Kami a gente foi. Então deixei algumas coisas reservadas. A mãe está aqui do meu lado. Ela está The Office, porque ela está com madeiras. E ele está ali, pá. Dá tchauzinho ali, pá. Dá tchauzinho. Ok, ok. Dá tchau. Dá tchau agora. Para. Direitinho, ó. Sim, dá tchau. Que coisa espalha. E agora eu vou passar algumas fotos para o computador para mostrar para a mãe. E amanhã de manhã eu vou sair, vou no centro com a mãe. E a Kami talvez a gente vá junto, porque ela teve o site do trabalho às dez e meia. E daí eu sigo filmando para vocês, porque com certeza eu vou fazer alguma coisa interessante. A mãe disse que é o ruim, porque é verde. Não, aquele lá de fora, da cerca. O seu ruim. O guerreiro. O guerreiro. O Thor. O meu amor. E olha. Quem quer água com leite? As pantufinhas. Massa bruta. Com canela? Com canela. Luiz? Não. Gente, bom, são oito e meia da manhã e a gente já se acordou para ir para o centro comprar o que a gente tinha comprado. A mãe e o Mano estão lá no quarto junto com o Luiz, a minha cunhada já saiu. E é isso, a hora que eu for para o centro, a hora que eu for para o centro, que a gente for comprar as coisas, eu vou gravando para vocês, para vocês acompanharem. Não vou mostrar depois que eu me arrumar, porque como eu falei no início do vídeo, eu esqueci todas as minhas coisas, então eu vou usar a mesma roupa. Não trouxe maquiagem, não trouxe nada, então, né? Então é isso. Um beijo. Até daqui a pouco. Oi, gente, já estamos aqui no centro, já fui na Coprobel, comprei algumas coisinhas. Um pouquinho. A mãe está ali na frente, dá oi, mãe. A mãe está ali na frente, a mãe está reclamando que não foram poucas coisas, foram muitas coisas. Comprei a minha tinta, vou pintar o cabelo. Vai? Vou. A camisa está aqui comigo, já nos encontramos, porque nós somos tipo carrapato. E agora nós estamos indo numa loja que eu gostei de uma bota. E aí eu achei uma bota para a mãe também, e aí eu vou ver se é muito sagrada. E aí, né? E aí, né? E aí, vamos lá. Oi, todo mundo. Bom, eu, a Camila, a mãe e o livro, a gente já fez as compras. Eu comprei a minha bota, comprei o que eu queria comprar. E agora eu comprei num shopping com a Camila, com a Camila, com o cabelo aqui do lado. A gente está prendendo. Peguei um pão de queijo, a Camila pegou uma empadinha e um suco de laranja. A gente vai comer. Ela quer comprar umas unhas para eu ajudar ela e tal. E daí eu vou ajudar ela a comprar, vou ir junto com ela e tal. E a hora que eu estiver saindo daqui, eu acho, eu filmo para você direitinho o que mais acontecer. E é isso. Oi, gente. Talvez a iluminação esteja ruim, porque eu estou contra o sol. Mas eu e a Camila, a gente está indo para casa agora. Que eu vou aplicar as unhas postiça nela, que a gente já comprou as unhas. Está muito frio, estou até lacrimejando. Olha aqui. Ai, não chove essa unha. E a mãe já está me esperando lá, com tudo pronto para a gente voltar para a Alegreti. Eu vou filmar isso aqui, não. Eu acho que é isso. Eu não vou filmar mais nada para vocês. Então, agora, fiquem com o vídeo de comprinhas. Oi, todo mundo. Hoje já é... Hoje é? Hoje é sexta-feira. Tá? Eu cheguei, faz acho que uns 20 minutos que eu cheguei. E eu tenho cliente hoje, toda tarde, toda noite. Então, eu já cheguei, já vim gravar direto as comprinhas para vocês. Eu comprei em vários lugares, mas... À medida que eu for pegando as coisas, eu vou falando para vocês. Então, eu vou começar a ver os sapatos que eu comprei. Aí, eu estava precisando de uma bota, aí eu saí para comprar umas coisas na Cupra Bell, com a Camis. E a Camis me levou em umas lojas. E aí, eu achei uma bota por lá. E eu vou mostrar. A minha mãe também comprou uma bota. E ela me deixou mostrar a bota. Então, eu vou mostrar a bota dela para vocês. Eu comprei nessa loja aqui, a Vargas Calçados. Ela fica na rua Bozano e ela também tem no Shopping Santa Maria, se não me engano. Essa bota aqui da mãe, ela custou, acho que 160, 170, 180, não sei. Algo do tipo. Mas ela é toda em camurço aqui. E eu estou de unha postiça. Elas estão muito grandes, mas é que a gente saiu na correria lá de Santa Maria. E aí, eu não consegui lixar. Eu só consegui colar elas e tal. Aí, ela é toda em camurça. Ela é ficando bem alto. E aí, aqui, ela tem um detalhe. Aqui nessa fivelinha aqui. Tem uma tirinha aqui. E ela tem o bico não tão fino. É mais arredondado o bico dela. Aí, a minha. Eu sou muito chata para o sapato. Porque eu não gosto de pagar cara em sapato. Porque eu já falei em um vídeo. Mas eu não gosto de pagar cara em uma coisa que tu vai pisar no chão. Só que, todas as botas que eu comprei até hoje, nenhuma durou um ano. Então, e tipo, eu sempre pagava cento e poucos, oitenta e poucos, noventa e poucos. E aí, a mãe pegou e falou. Não, Mariana, abre a mão. Aí, então, eu desencanei disso de preço. E aí, eu escolhi uma bota. E eu amei essa bota. Também na Vargas Calçadas. E assim, gente. Muita gente vai gostar. Muita gente vai odiar. Mas, ela é tipo, divina. Linda. Linda, 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 linda. Perfeita. Ela é assim, ó. Eu nem sei que marca é essa. O nome da marca é Ana Paula, tá? Ela é toda em couro. E ela tem uns detalhes aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que ela tem esse negócio aqui de tachinhas. Aí, ela tem essas correntes aqui. E tem essa fivelinha. Ou seja, isso aqui sai. Mas ela é muito bonita. Ela tem o salto médio, assim. É bem grosso. O bico dela é redondo. E ela vai... Fica uns três dedos, assim. Do joelho, mais ou menos. E ela sai essa... Essa coisinha aqui, ó. Ela sai. E ela fica assim, ó. Então, eu achei, tipo, perfeita. Tá? E eu sei que muita gente vai achar muito caro. Mas, pra uma bota toda de couro e tal. Eu não achei cara. Eu peguei ela na promoção. Ela era... Eu até tenho uma bota que tá com preço. Quer ver? Ela era R$454. E aí... A gente pagou... R$318. A gente pagou R$318 nela. Tá? Tá. Aí agora são coisinhas de beleza. Tipo, cabelo, maquiagem. Essas coisas assim. A maioria... Eu acho que tudo foi no que eu compro Bel. No primeiro dia, a mãe me largou lá. E aí eu liguei pra Camis. E a Camis, tipo, tava na esquina. Por muita coincidência. E aí a gente foi se ver. Aí... A mãe precisava de um... De um fixador de cabelo. Que tinha que ser forte. E tinha que ser extra seco, né? Que é pra... Ele não ficar lambido, sabe? Aquela coisa molhada. Então. E aí a mãe comprei esse aqui da Aspas. O Very Lusty Reels. Fixador de penteado. Hairspray. Extra seco. Do profissional. Tá? Aquele assim. Ó. Tá? E ele vem 750ml. Tipo, é muito grande. E foi, eu acho que uns 20, 25 reais. Alguma coisa assim. Não sei. Aí, no mesmo dia, eu comprei uma pinça pra mim. Porque eu gosto daquela pinça que ela tem o... O biquinho em diagonal, assim, sabe? Porque aí eu consigo tirar melhor. E eu não acho aqui na minha cidade. E sempre é, tipo, muito caro. Tipo, uns 7, 8 reais. E aí eu paguei 13,50. Nessa aqui. Não sei se vai aparecer o preço pra vocês. Mas ela é assim, ó. É da Beliz. Comprei um lápis de sobrancelha que eu tava precisando. Precisando não. Mas é que aqui ele tava ficando o cotoquinho. E aí eu fico com medo de acabar. Tipo, e eu não ter e tal. Então eu já peguei e já comprei. Comprei o mesmo da Marquette. Esse aqui. Eu paguei 8 e pouquinho. Aí o meu Curvex ali, ele... Ele é ótimo pra curvar. Só que o que acontece? Ele tem aquela coisinha, tipo, de enfiar o dedo. E às vezes tranca na pressa o dedo ali. Tu não consegue tirar e tal. Então eu comprei esse. Eu não sei que marca é essa. É... Baou. 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 Sei lá. Ele é assim, ó. Ele custou R$5,99. E aí eu já comprei backup de borrachinha. Porque eu sempre compro porque... Sempre compro porque... Sei lá. Eu fico com medo de ficar sem. E aí acabar e eu não poder usar. Aí eu comprei backup de algodão. Porque aqui na minha cidade, R$5,50, tu paga num pacotinho que vem aqui assim. Comprei, tipo... É tipo uma imitação da Beauty Blender. E eu tava muito afim de testar essas esponjinhas. E aí tinha lá na Coprobel, essa da Beliz. Que eu não sei se eu vou conseguir abrir. Ó, ela vem nessa caixinha assim, ó. Ela é muito macia. Muito macia mesmo. Ó. E tem gente que usa ela úmida. Tem gente que usa ela seca. Eu não sei. Eu vou testar. E aí eu falo pra vocês. A minha veio amassadinha aqui, ó. Mas eu vou testar e aí eu falo pra vocês. E por último, no primeiro dia da Coprobel, eu comprei o Dry Shampoo. Que é aquele shampoo seco, né? Shampoo sem água. Eu comprei da... Spray 7. Acho que é o nome da marca. E eu paguei R$20,00, ó. Ele não é grande. Ele é bem pequenininho. Esse aqui é um spray normal. E esse aqui é ele, ó. Tá? E, gente, ele é tipo muito bom. Tipo, muito bom mesmo, sabe? Aí, no segundo dia na Coprobel, tipo hoje de manhã, eu fui com a mãe. E aí a mãe precisava de algumas coisas pro salão. E aí a gente aproveitou, já foi lá e já comprou mais algumas coisinhas, né? Aí ela comprou esse espanador aqui, da AK Acessórios. Que ele é aquele espanadorzinho normal. A mãe comprou esse defrizante aqui, que é do estilo de um Livin. Da Esfera, tá? Ele tem o brilho tridimensional, cabelos lisos sem frizz, termoativados, silicone protetor e queratina, tá? Ele é assim. E compramos também esse saquinho de lixinho, assim. Tava R$6,50 também. Aí eu... Ela perguntou se eu queria alguma coisa, e eu falei que eu queria. E ela me mandou... E ela mandou eu ir pegar, né? Caso o que eu quisesse, né? E aí eu fui pegar. Aí eu comprei... Gente, sério. Por mais que eu não use, por mais que eu não suje, mas sabe aquela coisa, tipo, eu precisava? Então, comprei esse set aqui de esponjinhas. Tem vermelha, branca, preta, roxa, rosa e laranja. Vem duas de cada cor. É assim. É da Beliz, tá, gente? Aí, gente, eu comprei um cílio postiço. Eu comprei o All Natural 03. Que eu vejo muito a Jé falando dessa linha, o All Natural, porque é mais natural. E aí eu comprei pra testar. Aí foi R$16,90. E comprei o mais hard de todos. Que trocadilho tosco, né? Tá, mas enfim. Comprei a tinta Hard Colors da Keraton, tá? Ela não é uma tinta, ela é um tonalizante, tá? O cara que vendia pra gente as tintas coloridas, a mãe não tá mais pedindo com ele, não sei porquê. Acho que ela trocou de fornecedor. E aí eu não quis pagar tão caro na tinta desse novo fornecedor da mãe, né? E aí a gente foi pra lá e, gente, eu não vou saber dizer pra vocês o quanto, mas eu acho que tava R$20 e poucos reais essa tinta. E tinha verde, laranja, roxo, rosa, vermelho e esse azul aqui. E aí eu comprei, tá? Ela é assim. Ela não precisa misturar. Vem um par de luvinhas, assim. E vem a tinta, assim. Tá? E ela não precisa misturar, você só pega e passa no cabelo. E o nome da cor dessa aqui é Ecstasy Blue, tá? E diz que tem queratina e tal. E eu já vi bastante gente usando essa tinta. Então foram essas minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!